Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, minha saudação a todos vocês, assim como minha saudação a quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. Eu, na tarde de hoje, eu quero trazer um pouco da preocupação com a educação pública. E para começar a minha fala, eu quero pedir a nossa assessoria que solte um pequeno vídeo que está sendo divulgado no estado de Santa Catarina com algumas preocupações. Basta, governador Colombo. Honre seu compromisso. O Magistério espera. Reajuste do piso na carreira já. Descompactação da tabela salarial. Revogação do decreto das progressões. Participe. Greve nacional. 17, 18 e 19 de março. E compareça na Assembleia Estadual do Magistério, dia 18 às 14 horas, no Centro-Sul, em Florianópolis. O Magistério pode parar. Sim, TSC. É isso, senhoras e senhores. Aí começa a nossa preocupação. E onde é que começa a minha preocupação aqui, senhores vereadores, e a todos que nos acompanham. Primeiro, o vereador César Sim, foi a mudança da data no início das aulas no estado de Santa Catarina. Arranjaram uma justificativa que era por conta do calor. Previsão das aulas era do dia, iniciaram no dia 13. Começaram no dia 17. Lembram-se? Começaram o dia 17 e nós começamos a verificar os problemas. Ainda ontem, anteontem, ainda durante essa semana, para conhecimento de todos, os nossos filhos, eu digo os nossos filhos porque os meus filhos, os três, só estudaram em escola pública. Os nossos filhos, os nossos filhos, os nossos filhos, os nossos filhos, os trabalhadores, Brás, ainda estão sem professores. Agora, o governo do estado está fazendo a triagem dos ACT's para começarem o ano letivo de 2014. Agora, os terceiros, os contratados, agora estão tentando encontrar. Então, nós já temos aqui um período de quase um mês de perda para a educação dos nossos filhos. Os filhos dos trabalhadores, porque os filhos da classe média ou da classe alta, esses não têm problema, porque esses não estudam, a sua grande maioria não estudam em escola pública. E vem aí uma greve. Por que que é essa greve? A greve, dentre tantas coisas, dentre outras coisas, é a insatisfação com a falta de condições estruturais. Mas, imaginem os senhores que as direções no estado são, a maioria, indicações politico-partidárias, e aqui na nossa região tem um deputado que nomeou praticamente todos os diretores e filiou praticamente todos os diretores, é a prática deles, diferente no município. No entanto, mesmo com a nomeação, vereador Beto, a maioria desses diretores começou com falta de professores, continua com falta de professores, e aí os defensores do estado mínimo continuam na defesa da política contra o povo? Porque esses diretores, esses professores, hoje, a grande maioria, não tem a estrutura de atendimento. Os nossos trabalhadores terceirizados, que não são professores, ainda não estão contratados ou ainda estão em condições precárias nas escolas estaduais. E o governo do estado ainda reclama e desvia recurso público. Reclama porque tem que cumprir o piso salarial nacional. Não querem cumprir o piso nacional, vereador Jefferson. E por que eles não querem? Não conseguem cumprir o piso nacional. Não conseguem cumprir o piso nacional porque eles desviam a finalidade do recurso que é repassado para a área da educação. Por isso eles não recebem o complemento que o governo federal colocou à disposição dos estados e dos municípios para complementar, caso necessário fosse, a capacidade dos municípios para cumprir o piso nacional. Por isso, senhores, eu trago estas preocupações, trago esta pauta, porque eu fico muito preocupado. Mais uma vez, está aí. E mais uma vez, a política da contra-informação do secretário Deschamps. É o secretário de Educação do Estado, a contra-informação. Eles prejudicam os trabalhadores, prejudicam o povo, se utilizam indevidamente dos recursos e nos colocam nesta situação. E para não dizer que não falei das flores, quero dizer, não foi e não é só um problema do Estado. Também é um problema do município. Porque nós ainda verificamos, ainda verificamos, neste momento, a contratação de professores, as CTs, e ainda verificamos, neste momento, as condições estruturais inadequadas de muitos dos nossos educandários no município. E olha que o tempo passou. O tempo passou. E a educação vai perdendo. Por isso, na tarde de hoje, eu trago essas preocupações, porque nós não gostaríamos de ter que passar pelos desabores de mais uma greve e mais perdas. Mais 30 segundos, vereadora. Mais 30 segundos, V. Exª. Mais perdas para aquilo que nos é mais caro. Aquilo que nos é mais caro. E desta forma, senhores, senhoras, desta forma, os filhos nossos, os filhos dos trabalhadores, acabam tendo que disputar uma corrida ingloria. Porque não recebem a preparação técnica devida, não recebem a educação devida. Enquanto isso, o governo do Estado continua também nos cobrando os impostos, nos taxando, não somente o governo do Estado, como o governo municipal. Nos taxam altamente e nos prejudicam sensivelmente a cada ano com o descompromisso com as políticas públicas. A tarde de hoje era isto. Convido para o senhor.